Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto que é a de estratégia dedutiva, para fazer o contraponto à estratégia indutiva. Primeiro para a gente fazer o contraponto, o que seria uma estratégia indutiva? A estratégia indutiva é aquela que a gente se baseia em fatos próximos, quando nós temos uma continuidade de cenário. Quando o cenário, o estrategista vai analisar um cenário, aí ele vai analisar o cenário e aí ele vai ver que o cenário está mais ou menos, os fenômenos que estão acontecendo são conhecidos, né? Digamos assim, um cenário antes da internet, por exemplo, em que você tem mudanças, mudanças normais, e que você está mais ou menos dentro de uma continuidade, e aí você tem todas as forças reconhecidas. Então, se você tem as forças reconhecidas, você consegue identificar, tem as forças políticas, sociais, econômicas, os competidores. Então, você a partir daí, nesse cenário de forças conhecidas, você vai usar as técnicas e as táticas da estratégia, não é que a gente chama de estratégia, mas que eu vou dizer que é uma estratégia indutiva. Indutiva vem do estudo da filosofia sobre o conhecimento, que parte da indução. Eu pego fatos, analiso informações, converso com pessoas, levanto dados, e a partir disso eu tomo as minhas decisões, porque você tem teorias consistentes que já trabalham e te dão uma espécie de tampa de quebra-cabeça para você poder trabalhar. Então, você não precisa fazer nenhuma revisão teórica, porque o cenário é mais ou menos igual. O que você precisa é dar uma revisada ali nos dados para ver que mudanças que você vai ter. Então, as forças são todas reconhecidas. Então, essa é a estratégia indutiva. Na estratégia dedutiva, a estratégia dedutiva é aquela que você vai usar quando você tem um cenário disruptivo. Você tem um cenário confuso, as coisas estão mudando e você não está entendendo. E são mudanças que não estão dentro do cenário, principalmente mudanças de tecnologia, profundas mudanças a partir da tecnologia, que é o caso agora da chegada da internet. Então, nesses momentos, a estratégia indutiva é pouco eficaz. E eu vou explicar por quê. Porque você está trabalhando no mesmo paradigma das teorias que você tem na sua bancada. Então, você é o estrategista, você tem uma bancada. E aí, você vai pegar os livros que você vai colocar em cima da bancada, são os livros que você vai trabalhar com as forças já conhecidas. Então, o que vai acontecer? Você vai conversar, você vai num seminário, você vai num congresso, você vai ouvir as pessoas e tudo. Você vai levantar os dados. Só que a análise dos dados, ela vai ser feita no mesmo paradigma. E aí, o que acontece? Se você tem forças que estão acontecendo na sociedade, que são forças novas, forças que não são reconhecidas pelas teorias de plantão, o que vai acontecer? Os dados vão ser mal organizados. A fórmula que você tem é uma fórmula que está dando um número. Eu chamo que existe um cálculo do futuro. Então, nesse cálculo do futuro, o que você tem que fazer? Você tem que botar as forças principais e relacionar essas forças principais. Então, quando você tem uma força que está mudando muita coisa e você não entende essa força, você não sabe que número que você coloca lá na tua fórmula de futuro. E nesse momento, você não consegue calcular o futuro e fazer um bom cenário. O que vai acontecer? Vai acontecer um problema grave, que é você não ter condição de poder fazer um cenário mais consistente, porque você está trabalhando só com dados, sem uma tampa de quebra-cabeça que vai te guiar. Aí você vai ter que usar a estratégia dedutiva. A estratégia dedutiva é uma estratégia mais cara e muito mais demorada, e muito mais sofisticada, porque você vai ter que trabalhar com um outro paradigma. Você vai ter que tentar entender essa nova força. Por exemplo, a gente está falando da revolução cognitiva da internet. Enquanto as organizações não conseguirem entender o que é essa força, por que ela vem, qual é o motivo dela, se já aconteceu antes no parado, se aconteceu como é que aconteceu, o que mudou, quais são as várias, etc. Você não vai conseguir poder ter uma boa tampa de quebra-cabeça e você não vai conseguir montar as peças. Então o que você vai fazer? Você vai fazendo a chanta... Isso vai ficar muito caro, porque você está trabalhando com uma estratégia indutiva, quando você tem que trabalhar com estratégia dedutiva. E aí a partir daí, você começa a ter um problema para poder fazer uma estratégia decente, uma estratégia eficaz. Então, e aí o que acontece? E aí olha só que coisa mais interessante ainda. Coisa mais interessante que, quando a gente... Com estratégias dedutivas, o que acontece é que, normalmente, todas as fontes que nós temos, as fontes tradicionais, elas acabam de produção de conhecimento, elas acabam... Acabam... Vamos supor, uma empresa de consultoria, um determinado departamento de... de maneira geral, não estou falando 100%, mas você tem um departamento, você tem uma empresa de consultoria. Então o que acontece? Aquelas pessoas que estão ali, elas tiveram um caminho para chegar ali. E esse caminho que levaram, que levou elas ali, o que acontece? Esse caminho, ele foi sendo definido. Ele foi sendo definido, ele foi sendo marcado, e ele vai fazendo, e a pessoa foi se comprometendo com o atual paradigma para poder ser o cara respeitado para estar naquela posição. Então o atual paradigma para aquela pessoa é uma ferramenta de validação daquela pessoa dentro daquela organização. E aquela organização, ela acaba se comprometendo com projetos, com propostas, com o dia a dia, tem um custo fixo. Então tudo isso vai sendo estruturado de uma determinada maneira, que vai de alguma forma acoplando, arrumando, acorrentando esses pensadores naquela plataforma, naquele paradigma. E a pessoa não consegue sair do paradigma porque está amarrado. Eu já conversei com várias empresas de consultoria para falar da revolução cognitiva. Marquei almoço e falei, olha, estou com essas ideias aqui, esse projeto assim, assim e tal. Qual é o retorno que eu tenho? O que o pessoal me diz? Não, não, pô, isso que você está falando tem tudo a ver. A gente acha até que tem a ver. Faz sentido o que você está falando. Mas o problema é que a gente não sabe como encaixar isso dentro da organização. Porque a organização trabalha como se fosse um bloco. Existe lá o custo fixo, as metas, a pessoa tem que trabalhar aquilo. Então, na verdade, você está vendendo as estruturas formais e tradicionais, elas estão vendendo e elas trabalham em cima de um paradigma. Então, elas ganham dinheiro com aquele paradigma. Elas são multiplicadoras daquele paradigma. Independente se o paradigma está certo ou não, independente se o paradigma faz sentido ou não, enquanto tiver gente comprando aquele paradigma e o mercado todo está comprando, digamos, aquele paradigma, ele está vendendo aquilo. Então, ele é um multiplicador daquele paradigma. Ele, aliás, não tem nem interesse em criar um novo paradigma que pode fechar negócio para ele. Então, ele é um reforçador daquele paradigma. Mesmo que você tenha, tudo bem, mesmo que você tenha essas rupturas todas na sociedade e que isso seja evidente e que as pessoas percebam que é evidente, as pessoas vão fazer um esforço gigantesco para incorporar os novos fenômenos no paradigma antigo, independente se funciona ou não, independente se está gerando eficácia ou não. Por quê? Porque a pessoa está amarrada nesse trabalho com o que ele já tem de legado. Ele não vai abrir mão do legado dele. Ele vai manter o legado dele. Então, o que acontece? Nesse momento, a estratégia dedutiva acaba ficando, sendo possível, colher aonde não existe grandes compromissos com o legado em que a pessoa tem uma certa independência para poder analisar com mais liberdade o processo. Porque senão, você vai ter o quê? Você vai ter a coisa que você já tem no ambiente. diferente. Então, normalmente, o problema das organizações, não é só as organizações que estão criando um problema em relação à revolução cognitiva. Os assessores, os consultores, os acadêmicos, todos eles vão reforçar o paradigma que está aí, minimizar, subvalorizar as mudanças e outras visões por causa exatamente de você ter um modelo em que você vai construir uma coisa que não faz muito sentido. Que não faz muito sentido. Aí vem a crise, aumenta a crise. Porque é como se fosse assim, as pessoas que deveriam estar avisando do problema, elas estão evitando avisar o problema porque ela não quer perder a carteira dela. Ela não conhece, ela poderia fazer um investimento de inovação, criar um laboratório, pensar coisas diferentes. Mas como isso não é uma prática e como as pessoas também, naquele ambiente, só trabalham com estratégia indutiva, eles também não conseguem fazer dentro da própria organização uma estratégia dedutiva e conseguir atuar nesse mundo de maneira diferente. Então fica um bolo. É um bolo, é um bloco. Todo mundo trabalhando numa estratégia indutiva e o mundo mudando e as pessoas não conseguindo compreender. Tem até o Gil Jardelli que ele fala, que a gente quando vai para novos caminhos tem que ter novos mapas. E as pessoas estão usando os mapas antigos. Quando ele fala desses mapas antigos é justamente isso. Os paradigmas que as pessoas querem entender esse mundo novo são os mesmos paradigmas. Mas só que você precisa de um mapa novo. E para construir esse mapa novo você precisa de uma estratégia dedutiva. Essa estratégia dedutiva é aquela que vai entrar nas teorias novas. E quando a gente vai no passado você vai pegar lá a revolução cognitiva do papel impresso você vai ver que todo mundo que trouxe os pensamentos que se consolidaram e que ficaram mais para frente não foram logo depois da revolução cognitiva com a oxigenação todos os pensadores que apareceram nessa época não vieram do sistema porque os caras que estavam dentro do sistema eles não eles não têm capacidade vontade eles estão amarrados com raríssimas exceções talvez talvez o Bacon seja o único cara que veio que tinha um certo trânsito mas o Descartes o Spinoza e vários outros que tiveram ali um papel importante todos eles vieram de fora para dentro você vai ver que por exemplo até o Einstein mesmo no momento que ele vai fazer o navegador da física ele vem de fora para dentro ninguém sabia nem quem era o cara e isso aí tem a ver com essas discussões sobre revoluções de conhecimento se você vai pegar aquele livro lá do Thomas Kuhn que é Revoluções Científicas ele vai falar exatamente isso que as revoluções elas começam de fora para dentro porque as pessoas que estão dentro não conseguem fazer a revisão necessária né e ele até acredita que precisa de uma geração inteira para fazer esse tipo de mudança né então isso é uma coisa importante isso é uma coisa relevante então quando as vezes eu vejo né que eu estou aqui nessa batalha da da revolução cognitiva da estratégia dedutiva me afastei da academia formal essa mais né hoje eu dou aula em várias universidades quer dizer não posso dizer que eu não estou dando aula que eu não estou na academia mas eu não estou formalmente dentro de uma universidade única eu dou aula em várias né tenho liberdade né sou consultor independente tenho meu blog tenho meu canal do Youtube tudo isso de fora pra dentro né porque eu tenho a liberdade de olhar o que está acontecendo nesse momento você precisa desse tipo de perfil pessoas que tenham liberdade pra realmente poder sem grandes compromissos olhar pro que está acontecendo e ter mais liberdade pra pensar agora se a pessoa tem um legado tem um compromisso tem uma carteira enorme que ele precisa trazer dinheiro no final do mês pra pagar todo mundo obviamente que ele vai reforçar o que já existe independente se aquilo vai gerar valor ou não se aquilo faz sentido ou não e o que é mais interessante em tudo isso é que eu falo com os meus alunos eu pergunto pra galera pessoal o que é a realidade? muita gente diz pra mim a realidade é uma coisa que foi combinada né então existe esse sentimento das pessoas que a realidade é combinada só que a vida que está do lado de fora ela não está nem aí pra essa combinação se você introduz uma nova mídia na sociedade e essa nova mídia permite que as pessoas ganhem poder de mídia e que as pessoas começam a ter uma certa independência e começam a se articular reclamar ter mais informação etc você muda completamente o perfil do consumidor e do cidadão isso independente da sua combinação por mais que você tenha combinado internamente por mais que você tenha combinado com a sua empresa de consultoria com os seus consultores isso não vai voltar pra trás isso não vai deixar de acontecer porque é um fenômeno que é extra organizacional ele não parte das organizações ele parte de uma coisa básica da sociedade que muda a natureza humana que é a tecno-natureza que você introduz uma tecnologia que vai flexibilizar o cérebro que vai mudar o modelo da comunicação e isso vai impactar as organizações de fora pra dentro como está impactando e além disso começa a apresentar outros modelos de negócio usando o potencial das novas possibilidades que é a comunicação matemática a colaboração de massa é o que você vai ver aí aparecendo em várias organizações né pessoal alugando apartamento pessoal pegando táxi as pessoas comprando de livros usados aparelhos usados ou até aparelhos novos de gente que ela não conhece porque tem estrelinha então tudo isso vai começar sem tá aí vem de fora pra dentro e as organizações não estão vendo isso por quê? porque elas estão trabalhando no modelo de estratégia indutiva e elas estão não só viciadas internamente mas como elas ficam se baseando nas estruturas que já existem e essas estruturas que já existem são estruturas que você tem problema a partir daí então é essas coisas todas fazem parte de uma discussão mais profunda que a gente hoje quando a gente fala de estratégia todo mundo pensa logo na estratégia indutiva mas não coloca esse adjetivo acha que estratégia só tem um jeito de fazer estratégia e eu tô dizendo que não no momento de de ruptura como a gente tá vivendo a gente tem que ir pra uma estratégia dedutiva e se a gente não for pra essa estratégia dedutiva a gente não consegue lidar melhor com grandes rupturas e a partir daí você começa a ter mais liberdade de pensar mais liberdade de analisar porque não tem legado não tem curso fixo não tem compromissos com as coisas e aí você fica com mais espaço pra ver as coisas e começar a ver as coisas de uma maneira mais clara não fica fica menos nublado isso é fato né e aí isso tem a ver com isso que eu tava falando se a realidade não é combinada tem que ter alguém dizer não peraí a gente pensa assim mas a a vida tá mudando pra lá a estratégia não pode ser a partir do que eu conversei com os meus amigos eu fui num congresso eu li as revistas especializadas e cheguei à conclusão né tem que ver se tá funcionando se é eficaz mas o que que acontece todo mundo quer seguir o outro então se o concorrente não tá fazendo se o outro não tá fazendo por que que eu vou fazer e vou inventar a roda vou começar de novo eu vou esperar e aí fica todo mundo esperando né só que nessa situação que a gente tá hoje dependendo da empresa dependendo da organização ela vai ficar esperando só que a garotada que tá aí desenvolvendo coisas novas não vai esperar o que que vai acontecer pode surgir de uma hora pra outra uma garagem aí uns aplicativos umas mudanças etc etc e na hora que você vai querer correr atrás aí a coisa já é como acontece muitas vezes aí nessas organizações nessas mega empresas aí na hora que vai comprar uma startup dessa em vez de de desenvolver e começar a trabalhar e criar suas startups as pessoas vão comprar startups aí super valorizadas né gastar uma fortuna né quando podiam estar de uma forma muito mais barata muito mais segura liderando o processo em vez de ficar na rabeira do processo então isso é uma decisão obviamente você vai trabalhar com decisão se é estratégia indutiva ou dedutiva e a partir daí você vai ter resultado A ou resultado B e aí a gente começa a caminhar para um lado ou caminhar para o outro lado bom era isso que eu queria falar porque isso é uma coisa que surgiu aí nova e eu acho bem interessante para a gente poder trabalhar com esse conceito é isso para a gente poder fazer essa possibilidade